Vamos agora para o último casal que o trio de forró já está pronto para entrar. O último casal que foi sorteado das mensagens de ontem, tá? Então o último, é a Aureli e Flávio. É de Bahia, o Orson Luiz lá para entregar. Bota aqui na tela o Orson. Olá Samuca, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na rua Pitácio Pessoa, atravessa Pitácio Pessoa em Bahia. Esse casal foi sorteado ontem. Ele e a esposa vão ter uma surpresa a partir desse momento. Nós estamos chegando aqui na casa dele, que é a casa de número 7. Olá, boa tarde, tudo bom? E aí, tudo em ordem? Deixa eu abrir o portão. Tudo bom? Como estão as coisas? Vamos chegar aqui perto desse casal, esse casal maravilhoso. O Flávio e a Eurini estão aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Você disse que não acreditava, por surpresa, quando foi sorteada. Eu não estava acreditando, né? Na hora que Samuca colocou lá para sorteio, eu disse, eu vou me arriscar, vai lá que eu ganho. Aí pensei que não chegou a mensagem, aí eu ganhei, eu fiquei surpreso até agora, sem acreditar. E aí, Flávio, dia dos namorados, um dia maravilhoso, né? Isso, justamente, para todos, né? Para todos, um feliz dia do namorado para ela. Vamos ao que interessa, os presentes, os prêmios que você vai ganhar ao lado dele. Vão se deliciar, primeiro, está aqui, ó, esse buquê de rosas, né? O nome do programa Cidade em Ação. E para você compartilhar com o seu esposo. Eu só tenho a agradecer, Wosta, e um feliz dia dos namorados para todos os casais. Tanto os casais namorados, como os casais esposo e esposas. E só tenho a agradecer também por ele estar do meu lado hoje. Hoje ele se encontra num problema de saúde. E a frase que ela disse, que mais precisava, batalho, lute, para você ficar bom, que eu preciso de você do meu lado o resto da minha vida. Foi a frase que ela me disse lá no H.U., quando eu estava deitado em cima de uma cama. Eu trago aqui, em nome da Aleph Laboratório Óptico, um presente para você. Está aqui, ó, com óculos, pode abrir. E um presente para você também, Flávio, viu? O que é que você diria para ele agora? Quero dizer para ele que eu amo muito ele, né? Chegou na hora certa. Uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. E hoje estamos aqui juntos e permanecer o resto da vida da gente. Mas ainda tem mais. Tem mais. Está aqui, ó, um voucher e R$80. Da Royal Trade. Tradeão, né? Que você, para você consumir, está aqui para você. Segura aqui, Flávio. Tem mais. Não vai parar por aqui, não. O presente dos namorados do Sistema Arapó de Comunicação do Programa Cidade em Ação. Tem muito mais. Tem aqui, ó. Uma cortesia do dia dos namorados. Aqui é para você ir com o Flávio. Está aqui, ó. Uma cortesia do Alex, está certo? O Alex, ele te leva e traz. Cortesia dia dos namorados. Bate e volta com a entrada no Sítio São João. Está vendo? Vê as atrações do Sítio São João. Segura aqui, Flávio. E não para por aí, viu? Tem mais. Eita, Jesus. Tem mais. Está aqui, ó. Um voucher. Está aqui. Meio dos namorados da pousada Sedução. Para você e para a Flávio, mulher. Tem alegria. Haja presente, viu, Flávio? E tem mais aqui, ó. Outro voucher. Esse aqui, ó. Você pode buscar na loja Pai Cardi, na Avenida Dom Pedro II. Está aqui, ó. Número 1178, no centro. Você tem um voucher de R$ 100,00 em dinheiro. Vamos mostrar aqui os óculos. Deixa eu segurar aqui o teu buquê de flores. Ela recebe o óculos, Samuco. Olha, é da Alf Laboratório. Os vouchers que nós acabamos de citar, dos nossos patrocinadores. Pode abrir aí. Então, olha o óculos. Só te agradecer, Samuco, por tudo. Obrigado, obrigado mesmo, Samuco. Isso é um dia especial para todos nós. Todos nós, né? É, vou abrir aqui. Olha só, Samuco, óculos que ela vai receber. Deixa ela abrir aqui. Está um pouco nervosa, mas é normal. Eita, que coisa linda. Olha aí, Samuco. Amei, viu? Bota o óculos para a gente ver, Reni. Eita, estou nervosa. Está, filho. Olha só. Belíssima, parece que foi para ela. Show de bola. Gostei, Samuco. Gostou? Amei. Mas isso é o quê? Cadê o óculos de Flávia? Mostra o óculos de Flávia aqui. Por aqui. O Flávia aqui. Eu coloco aqui. O voucher está aqui. Os patrocinadores dele. Está aqui, ó. Mostra aqui, Vital. R$ 80,00, um voucher de R$ 80,00, na Royal Traydel. Aqui, você tem também um voucher de R$ 100,00. Está aqui, ó. Você pode buscar lá na loja Paraíba Car, que fica na habitagem de pessoa 11,78. Tem aqui a permanência de duas horas. Aonde? Na pousada. Ai, achou de bola. Mostra, mostra aqui. Amei. O que você gostou mais disso aqui? Eu gostei de tudo. Essa pousada? Chegou na hora boa. A pousada? Também. Por duas horas? Principalmente a pousada, viu? Dia dos namorados, olha. Ô, Glória. Gostei. Isso aí, obrigada. Um abraço para você. Quero agradecer aos patrocinadores, a produção, o departamento comercial, você, Cacau, a Janiela e a Fran. Todos, enfim, que foram para cima para fazer um dia diferente para quem foi sorteado. E a gente está...